Vai, vai brincar, vamos. Vai brincar com o primo aí. Oi? Vai lá na cama elástica com o primo lá. Vai lá com o Miguelzinho, o Miguelzinho, o Davizinho. Vai, pula aí. Pula na camelote. Mas já vão sair? Pula, filho, pula. Pula, 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 pula. Vai lá com cima de bolinha de novo, pô. Pula, pula, pula. Pula ali. Pula. Pula. Pula ali. Pula aqui, tio. Pula aí. Brinca com ele lá, filho. Pula aí. Pula aí, escadinha. Pula aí. Pula aí. Pula. Pula. Pode sair o Davi e vai ficar brincando, hein? Brinca aí, Davi. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Então vai lá. Então vai lá. Então vai lá. Entra lá. Pula. Agora vai aparecer os dois depois lá no YouTube. Lorenzo vai aparecer no canal do Anthony. Vai lá, Lorenzo. Pula lá pra você assistir depois da televisão. Vai, pula. Olha lá o Godwick querendo sair de novo. Godwick. Vai, Lorenzo. Pula aí pra você ver você pulando depois. Isso é pés. Pera aí que a tia vai pegar o seu pai. O caralho. Pula aí. Pula, Department. Deixa eu arrumar, vamos arrumar o negócio aqui. Pronto, vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus. Olha a cara do Davi. Você está gostando, não é, Davi? Você está gostando, não é? Nossa, dá dois pulos e vai na camelacha, na piscina de bolinha. Aí, o Davi vai querer ir lá de novo. Não quer a bexiga? Não quer a bexiga? Dá a bexiga aí. Põe a bexiga. Vamos filmar o Universalinho do Primo. O Duduíque está pulando. Cuidado. Pula, Davizinho. Pula. Pula aí para dar a ver. Pula. 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 Tem nada? Vou nadar! Pula. Pula. Tá gostoso aí? Pula. E a folga deles. A folga deles A folga Tá gostoso aí? Tá Vem Davi, brincar aqui com eles Vem Davizinho Aí o Davi vai entrar Ajuda ele Ajuda Davi Não quis entrar Não quer entrar não? Vem Davi Não quis entrar Sumiu Cadê o Antônio? Sumiu Tá gostoso aí? Tá gostoso aí? Tá gostoso aí ou não? Tá jogando as bolinhas pra fora aqui Tudo a bolinha Fala Fala, onde você vai? Fala a câmera elástica Cuidado Davi Então Vem Vai Vai lá a câmera elástica Então Pula lá Pra filmar você Tira aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai, pula aí Vai, vai, vai Vira um mortal Vira um mortal Vira um mortal aí Vira um mortal aí Pula e vira um mortal Pula e vira um mortal Pula e vira um mortal Aí sim Nossa Olha o outro se matando aqui Você quer entrar ou você quer sair? Tá? Olha o Davi Olha o Davi aqui Davi Você vai entrar ou vai sair? Na bolinha A bolinha gostosa A cara dele Vai, vira outro mortal aí Pra nós ver então Eu vou encerrar já o vídeo, hein? Ó Dá um tchauzinho aqui pro pai encerrar Vai, filho Dá um tchauzinho aqui Vai, filho Dá um tchauzinho aqui Então vira outro mortal aí Vai, mais um mortal 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 É, dá um tchauzinho Dá um tchauzinho, filho Eu também vou encerrar Tchau